Salve, salve pessoal, eu sou o Tomás Giroto, hoje eu estou aqui diretamente da minha querida clínica veterinária Exotic Pets com meu amigo Bolas, um esquilo da Mongólia, pra falar sobre um assunto muito importante pra você que tem um voedor em casa, que é o hipercrescimento dentário. Bom, Bolinhas veio parar aqui justamente por causa disso, mas o caso dele é um pouco diferente. Aconteceu um acidente, ele teve uma queda, né, no momento que eu tava fazendo a limpeza do recinto dele. Tava com ele na mão, não é um bicho que fica tão na mão assim quanto um rato, né, então ele acabou tendo uma queda, mas eu não reparei no dia, reparei uma semaninha depois mais ou menos quando eu estava olhando os dentes desse bichinho mesmo e vi que um dos dentes machucou nessa queda, fraturou, tava mole, caiu, não tem tanto problema assim, tirando a dor que o bichinho sofreu, né, claro, mas porque os dentes dos roedores, eles continuam crescendo, então não perdeu esse dente, ele tá crescendo, porém outro, né, nessa queda, nesse acidente, o dente ele ficou meio torto, então ele tá crescendo tortinho, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui, olha só, o dente ele tá bem tortinho, vai passar. O avião estraga a filmagem nem pra ele aparecer no céu, né, mas tudo bem. Então vocês viram aí o dentinho do nosso amigo Bolinhas, olha só, ele tá um pouquinho torto, então a gente veio aqui no Exotic Pets, ele vai precisar ser sedado e esse dente ele vai ser ou desgastado ou cortado, né, pra que ele possa se redirecionar, pra que ele tenha uma angulação de crescimento adequada, porque senão esse bichinho ele não vai conseguir comer, esse dente ele vai crescer tanto do lado que não deveria crescer, do lado errado, e ele não vai conseguir se alimentar praticamente, né, então é muito importante você estar sempre de olho nos dentes do seu roedor, principalmente esses roedores aqui, os miomorfos, né, que tem o crescimento dentário só dos incisivos aqui da frente, olhar os dentes da frente, mas o porquinho da índia, a chinchila, esses animais, os caviomorfos, eles tem o crescimento dentário de todos os dentes, então é mais delicado ainda. E fique sempre de olho, porque como eu disse, no caso do Bolinhas aqui, foi um acidente que motivou a vinda dele aqui, mas eu nem percebi na hora, eu percebi depois olhando o animal mesmo. E isso pode se causar, né, o hipercrecimento dentário pode estar sendo causado também pelo animal não estar desgastando o dente de forma adequada, pode acontecer em coelhos também, então é importante você estar sempre de olho, porque é um problema muitas vezes relacionado com a dieta do seu bichinho, tá bom? Então, esperamos que você tenha aprendido um pouquinho aí, o meu amigo Bolas vai ficar melhor, se você quiser ver aí o que vai acontecer com ele com mais detalhes, me siga também no Instagram, bicho paulistano, tá certo? É isso aí, eu fico por aqui hoje, fique de olho no seu roedor para ver se ele não está com hipercrecimento dentário, tá certo? E se tiver, procure um veterinário de animais exóticos, no caso aqui, Exotic Pets está sempre comigo me ajudando, tá certo? Aquele abraço, eu sou o Tomás Giroto e até o próximo vídeo!